Here we go! It's tricky to rock around, to rock around, that's right, on time, it's tricky It's tricky Oh demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo